Essa aqui é mais uma da gente Essa vai pra todas as mulheres que gostam de pisar em nossos corações sofridos Ô coração apaixonado! Vamos, simô! Mulher, eu canto chote, você finge não me ver Meu coração já tá assim de mágoa Tá amargurado sem você me perceber Mulher, uma tristeza tá batendo no meu coração Eu passo o dia, viro noite, não tem jeito não Já não sei mais o que é que eu faço pra te ter Mulher, eu canto chote pra que você me veja Quem sabe um dia seus lábios me vejam Viajo nesse som só pra você Mulher, um zum 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 tá na minha cabeça Antes que alguém me peça que eu te esqueça Eu quero teu olhar pro meu viver Por isso eu vou xoxote a tocando chote Machucando a minha dor Por isso eu vou xoxote a cantando chote Como é grande o meu amor Por isso eu vou xoxote a tocando chote Machucando a minha dor Por isso eu vou xoxote a cantando chote Como é grande o meu amor É xoxote a tocando chote a cantando chote É o melhor do forró universitário Vamos embora que tá bom demais Ô Marvana Mulher, eu canto chote pra que você me veja Quem sabe um dia seus lábios me vejam Viajo nesse som só pra você Mulher, um zum 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 tá na minha cabeça Antes que alguém me peça que eu te esqueça Eu quero teu olhar pro meu viver Por isso eu vou xoxote a cantando chote Machucando a minha dor Por isso eu vou xoxote a tocando chote Como é grande o meu amor Por isso eu vou xoxote a tocando chote Machucando a minha dor Por isso eu vou xoxote a cantando chote Como é grande o meu amor Vamos embora que tá bom demais É dois pra lá, é dois pra cá Vamos embora, gente Por isso eu vou xoxote a tocando chote Amém Anom 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 O que é isso?